...taca a tragédia ambiental no Chile, que já matou mais de 100 pessoas e continua produzindo tragédias. Pois é, quanta coisa, hein? E a semana só tá começando, hein? Pois é. E o que chama a atenção é que as autoridades chilenas estão investigando a possibilidade de um incêndio criminoso, principalmente porque o fogo dessa vez foi direto para as cidades daquela região que é muito turística. E por causa disso, muita gente foi surpreendida enquanto dormia e não teve tempo de reagir, como a gente pode ver nas imagens, né, Rodrigo? São trágicas, né? A gente tá vendo aí imagens terríveis, um incêndio que não parou até agora. Pois é, são imagens impressionantes, os estragos são imensos e quem está lá descreve os incêndios na região de Vinha del Mar como um inferno no paraíso. O Melhor da Noite entrevistou, com exclusividade, um brasileiro que vive com a família em Vinha del Mar e teve que fugir de casa às pressas, deixando tudo pra trás. Vamos ver essa entrevista. Como você soube do incêndio? Aconteceu que, mais ou menos às 5h40 da tarde, eu tirou um cochilo, acordado por uns alarmes, que no Chile tem alarmes de incêndio todo o tempo. E a gente já tá até acostumado com isso, com esses alarmes. Mas, dessa vez, com a visita que estava com a gente, alertou que estava um pouco diferente do que talvez poderia ser um comum. Então, ir à fora de casa, a gente se decorou com o céu totalmente laranja, já não se podia ver o sol. E, só pra pontuar, aqui, no verão, mais ou menos, o sol se põe às 9h da noite. Então, às 6h, já parecia que estava ficando à noite. A gente começou a fazer as malas, a mulher de roupa, um pouco de água. A gente estava pensando, vamos sair, ficar um pouco longe da fumaça, e a gente vai voltar. Porque, afinal, a gente não sabia que ia ser tão com essa magnitude. Fui de museu, minha esposa, filha e duas visitas que estavam com a gente, que vieram de Santiago pra passar férias. Foi as primeiras férias que tiveram na vida. Durante todo esse percorrido, estávamos cinco pessoas. É um momento onde isso tem que ser bastante racional pra tentar deixar todos calmos. Claro, eles não sabiam caminhar por vinha. Afinal das contas, eu tive que ser um guia, um pai, um esposo, um sobrevivente naquele momento. E como éramos cinco, sempre mais difícil. Durante essa fuga, foi muito difícil caminhar, tentar ficar com o emocional estável. Então, imagine mil casas queimando e mil botijões de gás explodindo. Parecia uma guerra, literalmente. Parecia que estavam caindo morteiros. Bum, bum, bum. Era um inferno mesmo. A gente decidiu sair, caminhamos oito quilômetros. Entre o momento que eu acordei, às seis da tarde, seis e meia, até a hora que a gente caminhou. E chegou em Vinha del Mar, foram basicamente umas cinco horas, tentando sobreviver nessa situação. Chegando lá, conseguimos esperar um ar mais puro. Claro, não tão puro, mas não tão tóxico. Dali, nós temos um grupo de brasileiros que somos basicamente uma família. Nos ajudamos bastante. A Vanessa, que estou agora na casa dela. Se quiser ficar, pode ficar quantos dias você quiser. Isso aconteceu na sexta-feira. Estamos na segunda. Estou basicamente nesses dias aqui. Após esse acontecimento, você pretende voltar para casa? A minha vida hoje é aqui, né? Eu trabalho ao meu office. Eu venho em qualquer lugar e trabalho amanhã. Minhas raízes hoje são aqui. Eu não pretendo ir, inclusive, pretendo reconstruir. É doloroso ver as pessoas perderem. E eu fiquei até sabendo agora de manhã que um amigo teve uma filha que perdeu tudo. A casa, queimou tudo. Não tem nada. Saiu com a roupa que estava, é a roupa que ficou. Claro, eu me sinto privilegiado nesse momento. Tive alguém que me recebeu. Privilegiado. Porque tem gente que perdeu muita coisa, né? Perdão. A gente não sabe... A gente não mede a dor até a gente ver a dor. Porque... Eu estaria sendo hipóxita dizendo que eu sei como é. Porque houve outros incêndios, mas nunca foi tão próximo, né? A tragédia nunca esteve aí tão em frente para que pudesse encarar. Porque eu pretendo voltar para casa, limpar tudo. Soube que parece que está voltando luz, mas água não tem previsão para voltar. Então, vamos ver o que a gente vai fazer, né? Porque eu não sei. Tive na casa, não é? Tive que arrancar. Ai. A gente não mede a dor até sentir a dor. Que frase forte. E assim, e se colocando no lugar das pessoas, fazendo esse exercício que a gente deve sempre fazer. Imagina você perder tudo que você tem. Tudo. Documentos. Tudo que você trabalhou e conquistou. Tudo. Absolutamente tudo. De repente, você só tem a roupa do corpo e aquilo que você levou na mala. E quando a natureza vem com essa força, a gente não tem o que fazer. O Dudu...